Continuam sendo procurados pela polícia os suspeitos de ter matado Maicon Lucas Silva de Oliveira Coutinho, de 23 anos. O homicídio foi registrado nessa segunda no povoado de Ilha Brava, em Governador Valadares. O Roberto Tomás está chegando com detalhes dessa ocorrência. Tomás, o derramamento de sangue é uma constante aqui na nossa região, né meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. É isso mesmo, Nico. A situação alarmante desses crimes graves, os crimes de homicídio. E com esse caso não foi diferente. A polícia foi acionada por vigilantes que trabalham próximo à linha férrea. Acionaram os militares e avisaram sobre esse corpo caído às margens da ferrovia ali no povoado da Ilha Brava. Um maquinista também da empresa que passou pelo local na madrugada ainda avisou, né? Os militares avisaram pelo rádio, o centro de controle operacional de tráfego e reportou à equipe em terra, que são os seguranças, que tinha esse corpo caído no local. A patrulha da quimicompanha de independente chegou até o local para poder aí saber e descobrir. E, logicamente, pegou os documentos de Maicon Lucas Silva de Oliveira Coutinho, de 23 anos, esse rapaz tão novo que aparece na tela, que estava caído aí logo no local lá, foi identificado. Já sem os sinais vitais, a perícia foi acionada e, após realizar os trabalhos de praxe, constatou múltiplas perfurações provenientes a disparos de arma de fogo, sendo dois disparos visíveis no peito e, depois, diversos deles na nuca do Maicon. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e os militares não conseguiram nenhuma informação, já que o local, um local ermo, devido também ser afastado. Ninguém, nesse horário, saiu de casa para poder falar alguma coisa ou relatar se ouviram um barulho de moto ou carro. Nada, nenhuma informação foi conseguida no local. Mas a polícia conta com a ajuda de todos, que é através do 181, quem tem qualquer tipo de informação, se viu, se sabe alguma coisa, se o Maicon estava em algum local, saiu com alguém, então pode avisar através do 181, que é o Disque Denúncia, você não precisa se identificar, é realmente uma ajuda que vai se oferecer à Polícia Militar para colher mais detalhes e, quem sabe, nesse novelo todo, encontrar uma ponta que encaixa com outra para chegar até os possíveis autores ou possível autor desse crime do Maicon Lucas, de 23 anos de idade, Nicoméde. É, Tomás, obrigado pela informação aí, né? É mais um homicídio registrado, né? E, lamentavelmente, a gente fala mais um homicídio, né? Parece que a gente se acostumou, né? Dá impressão, você que está assistindo o Balão Geral, dá impressão que a gente conta de mais um caso de violência como se fosse uma coisa corriqueira, sabe? E não é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece cotidianamente. Mas não pode ser uma coisa vista como costumeira, como uma coisa que não nos ofenda, né? Porque ofende muito. É mais um homicídio, é mais um jovem, mais um jovem que se vai, né? Olha só, é muito triste, né? Obrigado, Roberto. A Mas daqui a pouquinho está de volta. A Mas daqui a pouquinho está de volta.